O Jogueira para a equipe do Ceará, saltou a bola para a Nicolas, abriu na ponta direita ali para o Sai, tem o Sai passando, que bela jogada do Sai, que vontade, que garra, o Sai domina, vai pela eterna da grande área, pedalou, para lá para cá, ingressou, pé na esquerda, entra na zaga, tira, sobrou, ele é barulhão, bateu, prensado, aí a zaga dá a pé com esse tira, volta o Ceará de novo, Eric agora recebe, tentou passar, cai, pede a falta do Jusdeu, falta para o Bogô bater, Um jogador que tem uma vontade incrível também, o Nicolas, barreira da Chape, 4, 5, 2, o Ceará de novo, bateu, golaço, 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 Uma falta cobrada com maestria, uma cobrança sensacional, espetacular, excepcional, qualquer outro adjetivo pode ser colocado, brilhante cobrança, o Bogô da primeira bengalada na Chape, golaço de volta do Jean Carlos, tem galá neles, o Bogô, tem galá neles, o Bogô, parabéns, Ceará, parabéns, o Bogô, tua glória é lutar, Ceará, sempre aqui ou lá fora, tu ganha, o Bogô, E é esse gol, o início da vitória alvinegra, e golaço, Rodrigo faz o domínio, faz a abertura aqui para Felipe, Felipe tentou pelo meio, para o Rodrigo, levantou para o gol, subiu de cabeça afasta, de qualquer maneira, ali a zaga alvinegra, E agora vem, agora para o contra-ataque, Vitor Gabriel, passou o Anderson, o Fuga também perde, Vitor Gabriel faz o domínio, pode ser o segundo do Bogô, ainda Vitor Gabriel, vai ser pro gol, golaço, 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 O goleiro esquerava aqui, do lado do meio do seu gol. A bola foi mansa do lado esquerdo. Exploda a torcida Alvinegra. Parabéns, vovô. Parabéns, Ceará. 109 anos de uma história caríssima. Vitor Gabriel. Engala neles, vovô. É a segunda engalada.